Olá meus amores, voltei, voltei para mais um vídeo, uma pequena resenha Eu ainda estou usando o Rinode, já é quinta-feira E eu não consegui largar, gente, da Rinode, eu continuo usando Porque é cada perfume melhor que o outro, né? E o tempo tá assim, meio frio, meio quente, então dá para você intercalar Como eu disse, tem o désel roxinho e o désel vermelho Que eles são, assim, para dias mais frios Mas os outros dá para você usar em dias mais quentinhos, né? Em dias mais amenos E hoje, meus amores, é dia de désel champanhe Gente, esse désel é maravilhoso Quando vocês olham o frasco, já transmite, assim, aquela paz Aquela coisa de perfume leve, de perfume suave, de perfume fresco É isso aí, é tudo isso que ele é, e mais um pouco Eu sou a Yolanda Ferreira, fiquem todos à vontade Você está no canal Garimpando Beleza Onde nós falamos muito sobre essas gostosuras aqui Que são os perfumes nossos de cada dia E eu espero que você se sinta bem à vontade E se não é inscrito, se inscreva Se você já é, muito obrigado Não esqueça de deixar o seu comentário E também de deixar o seu like no final do vídeo Porque isso ajuda muito o nosso canal, né? Eu fico muito feliz, porque sempre eu olho lá, tem mais um que entrou É mais um amigo que eu adquiro É... na vida o que mais vale é isso, né, gente? Quando a gente está passando por momentos difíceis A amizade, ela conta muito E eu já desfrutei muito de boas amizades E desfruto até hoje É... vamos voltar para o vídeo, né? O perfume Dazzle Champagne Gente, ele é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso As notas dele Eu peguei aqui e ali Algumas coisinhas Porque a Renaudet eu não achei Não sei se ela libera ou não Mas eu não achei notas dele E aqui já está ficando escuro E quase não dá para vocês verem O perfume Mas ele é bem assim, clarinho E tem essa cor mesmo Uma cor de um champanhe rosé, na verdade As notas dele são No coração Notas florais Que é jasmin e peônia Né? Jasmin, peônia e lírio Maravilhoso Essa entrada dele E cereja e madeiras Eu creio que cereja seja a saída Porque ele tem uma saída assim Um pouquinho cítrica E o fundo Madeiras Brancas e baunilha Gente É tudo o que a gente precisa Para um perfume Para te deixar em paz Para te deixar leve Então Poucas notas Como vocês viram Mas isso não é sinônimo De perfume ruim Muito pelo contrário Esse perfume é maravilhoso Esse perfume aqui Gente Ele Para mim Tá? Essa é a minha opinião Ele lembra O bombichel Da Vitória Secret E Holanda Ele é igualzinho O bombichel Não Porque o bombichel Ele tem uma saída Bem cítrica Né? E depois vem os florais Aqueles florais maravilhosos Ele não tem uma saída cítrica Não Até porque ele não tem limão Ele não tem laranja Ele não tem bergamota Ele tem só cereja Então O pouquinho de cítrico Que ele tem É da cereja E cereja é doce Né gente? Não é tão cítrica assim É uma das belres Né? Das frutas vermelhas Mas não é tão cítrica assim É muito maravilhoso Esse perfume E eu vou terminar o vídeo Que já está ficando de noite Deixar aqui para vocês Só algumas curiosidades A Rinodê Ela tem 43 perfumes Até o dia da pesquisa Tá gente? 43 perfumes O mais antigo Foi lançado em 2016 E o mais novo Em 2019 E os perfumistas Né? Que criam Essas maravilhas Que colaboram Com essas maravilhas Da Rinodê São Elizabeth Mayer Carmita Magalhães Jerome Epinete E Eve Mirales Muito bons perfumes Esse daqui Por exemplo Ele exala bastante Ele fixa bem Na minha pele É uma delcolônia Né gente? Mas ele fixa bem Ele não é um perfume Baratinho Mas ele também não é caro Porque a gente Consegue alguns descontos E ele tem um verdinho Maravilhoso aqui Misturado com docinho Da cereja Gente Vale a pena conhecer Esse perfume E assim a gente sente Quando borrifa A nota de champanhe Borbulhada A nota de champanhe Ele é maravilhoso E o nome dele Deza o champanhe Caiu como uma luva Então Por hoje é só Amanhã voltarei Com mais perfumes Da semana Um beijo no coração De todos E eu acho Que eu ainda estarei Com a Rinode Porque tem alguns perfumes Dela que eu ainda Não falei Né? Então tá aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostou Me perdoem Tá? E eu prometo Que eu vou melhorar Cada dia Com a ajuda de vocês É claro Delícia gente Que perfume delicioso Que perfume delicioso Dez É o champanhe Da Rinode Fiquem com Deus Que perfume Milan Demolg Demolg Que龍 zes Nossa Que humanos Saire poetry masa